Galera, o resultado do sabão turbinado. Não coloquei mais água. Então é isso. Gostou da receita? Passa no canal, se inscreve, deixa um like, um comentário bacana, assista aos comerciais pra te ajudar no canal. Até o próximo vídeo, viu? Deus abençoe cada um de vocês. Até lá. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.